Eu estou aqui com o Rabelo hoje, ele se propôs a fazer uma pequena e especial participação no nosso pequeno filme da internet, aí Rabelo, qual foram as suas expectativas? Bom cara, a minha expectativa para esse curto aí é que seja bem elaborado, que as cenas fiquem bem picantes mesmo, bem quentes na hora da ação, né? E o povo goste, né? O pessoal que vai assistir, que vai acessar a internet lá no YouTube para poder assistir, que gostem, que dê seus votos, porque isso aí beneficia não só nós que vamos contracenar no filme, mas como você mesmo que é o nosso diretor aí. Então, bom, espero que a gente tenha sorte nessa nova meta que a gente está querendo seguir. E é isso que eu tenho a falar. E você, Rabelo, o tal que já conheceu tantos grupos de pagodes famosos, até mesmo teve chance de participar na isso, você sabe que você tem um talento nato. É. Você está disposto a colocar em jogo? É, isso aí é uma coisa que Deus deu de presente, né? A gente não cede, Deus dá. Então, o carisma, o carinho, a simpatia, e isso fez com que eu conseguisse chegar num patamar, no auge da música muito bom. Eu tenho vários amigos artistas, e agora está aparecendo essa oportunidade também para fazer eficaz a filmagem. Então, eu não tenho que reclamar nada da vida, a vida sempre me traz coisas boas. É aquele negócio que é aquele ditado que diz, né? Quando a gente planta uma fruta boa, ela vai nascer boa também, a gente vai colher boas frutas. E sempre o Mengão, né? E sempre o Mengão, isso aqui é o coração, isso aqui é a paixão, isso aqui é a minha vida. Esse foi Rabelo. E não deixem de assistir o Corvo no Youtube. Valeu!